Doutor, por favor, só Larissa. Não quero nem me lembrar que estou ligada a esse homem. Perfeitamente. Dona Larissa, viemos aqui, como o conselheiro já adiantou, para falar sobre o seu testemunho. E o senhor vai me garantir que a justiça vai me proteger? Não é tão simples assim, dona... Olha, eu tenho um filho. Pequeno. Um anjinho. Para onde eu vou com ele? E se o Fulvio decide fazer alguma coisa com a gente? Eu entendo, mas do jeito que o processo está, o seu ex-marido pode ser o tutor legal da dele. Por isso eu preciso que a senhora testemunhe diante do juiz. A senhora é a única que viu o que ele fazia com a dele. Eu não posso, mas eu vou ver isso. Eu acho que a senhora não entendeu. A senhora é a única que pode salvar a dele. Eu sei. Mas eu tenho que salvar meu filho também. Eu sei. 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 Legenda Adriana Zanotto